Música 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 Com brincade perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Quando a noite ela surgia Lembrei você cresceu Meu namoro ela foi Você sabe que você fazia Você me atrapalheceu Ela tá tudo em meu filho Eu me atrapalheceu Quando a noite ela surgia Eu me atrapalheceu Meu namoro ela foi Você sabe que você fazia Eu me atrapalheceu Eu me atrapalheceu Eu me atrapalheceu Eu me atrapalheceu Aplausos